Boa tarde meus amigos, mais um vídeo para o nosso canal, estou aqui em direção, indo em direção a Bertioga, litoral sul de São Paulo, a bordo do HB20 que vocês tanto conhecem aí, meu companheirão de estradas, gosto demais de pegar estrada com esse carro, anda muito bem, modelo 1.6 automático, 4 marchas, 2014, modelo 2015... 2014, modelo 2015, aqui tem um radarzinho a 100 km por hora, creio eu, está ali do lado direito, e vamos ver se a gente encontra um bom caminho aí pela frente, espero que não tenha, faça uma boa viagem e que dê tudo certo, vamos embora. É impressionante, mesmo com esse câmbio, o quanto ele desenvolve velocidade rápido, então, ó, eu estou aqui na quarta marcha, que é a última já, se eu começar a acelerar aqui, só triscando no acelerador, o ponteiro vai descendo ali, vai descendo, vai embora. Pena que está cheio de bagulhos aqui dentro do carro, cheio de ferramentas, vamos ver se dá para escutar direito aí, o quanto esse carrinho é bom na estrada. E eu tentando achar aqui a melhor câmera, a melhor qualidade da câmera para poder mostrar bem a estrada aí, mas é difícil, está difícil, viu pessoal? Ou mostra bem o painel, ou mostra bem a estrada, mas ó... Então, para andar aqui a menos de 140 nesse carro, você faz esforço. E aí E aí 100 km por hora aqui o radar E aqui, logo mais, pra quem não conhece Rodovia dos Imigrantes Vou começar a ter uma descida de serra ali, intensa Posto policial e depois descida de serra Eu vi em uma média entre 120 e 140 Consumo de álcool, 10,5 km por litro Só de rodovia mesmo, tá? Esse consumo aqui veio só de rodovia Não tem... Não tem... Cidade aqui Os radares aqui dentro do túnel são de 80 km por hora E aqui começa a descida da serra Meu primeiro radar ali, vou deixar o carro na posição 3 Como eu sempre faço pra deixar o carro engrenado, né? Não evitar utilizar muito freio, usar mais o freio motor Aqui o asfalto, ele é cheio de ranhuras Assim o carro fica dando uma dançadinha Engraçado quando eu passo com um carro com um pneu maior aqui Eu sinto mais do que o carro com rodo até aro 15 E por aí Primeiro radar tá ali, ó 80, agora vou colocar pro D de novo Vou deixar deslanchar um pouquinho Túnel bem, bem comprido, realmente Não lembro se o segundo tem Acho que o segundo também tem Segundo vão aqui Radar não tem Como é um trecho de descida, um longo trecho de descida tá 11.9 km por litro de média Como vocês sabem Da esquerda Não saem Elantra, esse carro é muito bonito, hein? Na entrada e na saída do túnel Quase sempre tem também Radar Geralmente você roda 90, 100 km até o litoral E o ponteiro do combustível Os pinos ali dos palitos do combustível nem descem Porque é só descida realmente Então o consumo vai lá pra baixo, né? Ao contrário Esse aqui acho que tem Vou até reduzir Não, acho que era o quinto, viu? Não lembro mesmo Ir pro litoral de São Paulo pra Santos, Bertioga É como se você estivesse andando dentro da cidade, praticamente Porque Às vezes tem baixíssima velocidade Tem câmeras de vigilância aqui na saída Mas a gente nunca sabe se é realmente Saída na entrada Nunca sabe realmente se é o Câmera de velocidade ou não É a quinta e a sexta que tem Esse aqui também tem, ó Como eu não freiei muito o carro nessa descida Deixei Dessa vez eu só apertei o freio Mas não reduzi pra Terceira ali Tchau 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 são os entroncamentos da pista aqui. E, ó, 12.7 km por litro. Faz uma ressonância aqui das rodas, um zumbido, assim. E, ó, 12.7 km por litro. A região dos túneis ali, estamos pegando a estradinha que vai para o litoral norte. 110 km por hora nessa estrada é muito... Para essa estrada é muito, para a descida dos túneis é pouco. Você vê como... Ó, eu estou fazendo a curva 110, que é a velocidade, é meio desconfortável. É uma velocidade um pouco acima do que o asfalto aqui e o tipo de curva permite. Então, se você estiver com passageiros aqui, certamente você vai ter que fazer uma velocidade mais baixa para não deixar ninguém de forma... balançando de forma incômoda no carro, né? E lá nos túneis que é tudo plano é 80 km por hora, vai entender, né? Também lá não tem tanta área de escape, né? Você vê que as curvas são, ó, curva mal feita e tal, e é 110 km por hora. Só que eu acho que vai diminuir para 80 km por hora. Como todo mundo diz por aí, Gol 1.0 com escada é praticamente um 2.0 turbo, né? O motor enche, que é uma beleza. Aqui bate muita pedra na frente do carro. A maioria do percurso que eu fiz com todos os carros lá que vocês viram na frota, por aqui as pedrinhas batem mesmo. E o golzinho com escada está aqui atrás de mim. Vamos lá, o rapazinho avou 80 km. Aqui na pista da esquerda. Aqui é um trecho um pouquinho de aclive e curva. Mesmo acelerando assim, ó, como é um trajeto grande de descida, 11.8 km por litro de álcool, é uma boa média. Andando nesse ritmo aqui. E o golzinho estarão handsome. Eなので, olha lá, eu vou testar... Vamos lá? Olha lá, eu vou testar cá. E sabe mesmo? Vamos lá, eu vou testar aqui. Olha o que você vê por aqui Caminhões Você vê carros puxando Barcos aí Você vê de tudo aqui nesse pedaço Mais um radar A 60 km por hora Até que ele tá meio rápido nessa curva aí Meio fechada Viu o que eu falei com vocês Da ranhura no asfalto Nas ranhuras Nesse pedaço aqui pessoal Tem muito entroncamento de ponte Vamos ver esse cara nessa velocidade aí Vamos ver isso aqui Olha isso E o cara vai que vai Acho que é uma GLA que tá puxando aí Esse pedaço aqui O asfalto balança É muito cheio de murunduns Tanto laterais quanto frontais Como eu falei Ponteiro lá do marcador de combustível Nem mexeu Mesmo rodando tudo isso de quilometragem Só descida Cara o cara 120 com uma Olha Acho que é Acho que é Acho que é GLA Isso aí Acho que é GLA Isso aí Speed camera Aí você sai da rodovia e tem um radar a 40 km por hora aqui. O cara do Quid apelou comigo e está aqui. Vamos ver se ele consegue me acompanhar aqui. Vou acelerar um pouquinho. Pessoal, estou dando muita risada. O cara do Quid está aqui atrás esticando, esticando. Eu fui fazer uma curva com o HB20 ali. Cara, quase que ele ficou na curva. Só vi o carro torcendo inteiro ali atrás. Mas não tem estabilidade nenhuma o Quid. Pelo menos o básico, assim. Pelo que eu observei, não tem. Boa, garoto! Boa! Esse pedaço aqui é praticamente inteirinho de faixa contínua. Faixa dupla. Contínua, proibido de ultrapassar. Só lá na frente que vai ser permitido. Mas o Quid, que está maluco aqui atrás de mim, ó. Ele vai com certeza ultrapassar na faixa dupla. Amigos, o Quid não tem estabilidade nenhuma. Eu fiz uma ultrapassagem aqui. E aí na próxima curva eu tive que frear um pouco mais forte o caminhão na frente. Cara, ele freia o carro, balança inteiro. Eu vou deixar ele na frente. Pra vocês observarem como é que é. Vamos ver se eu tenho razão ou não. E eu não tinha ideia. Eu já andei no Quid. Já andei bastante. Não testei no canal ainda. Mas eu não andei rápido com ele. Andei devagar, né. Andei na cidade e tal. Mas o carro na estabilidade na estrada. Eu falo estabilidade em curvas. Não no balanço da carroceria. É lamentável. Pelo que eu estou vendo no retrovisor, assim. Ou o cara também me dirige muito mal. Você que tem o Quid fala aí como é que é. Acabou de ultrapassar na faixa contínua, como eu falei. Um pedaço bem perigoso aqui. Eu sabia que ele ia fazer isso. Mas mais pra frente ali a gente pega ele de novo só pra... Só pra... Olha lá. Ele tá lá na frente. Do lado direito tá pra ver ali. Aqui vai demorar um pouco pra alcançar ele. Porque ele vai sentar a bota. E estamos em um longo trecho aqui de área de faixa contínua. Mercedes a mesma coisa. Eu tô forçando passagem ali pela faixa contínua. Não tem condições de ultrapassar aqui, pessoal. De forma segura. A não ser que você seja com uma Ferrari. Que você vai ter que levar três segundos pra ultrapassar esse caminhão. Não tem condição. Não é seguro de nenhuma forma. É um risco. Quem anda nessa estrada aí, comenta aí. Olha a quantidade de carro que vem no sentido contrário. Eu vou mostrar pra vocês. Não tem condições nenhuma de ultrapassar aqui. Nenhuma. Olha só. É impossível. É assim. Arriscar muito, muito. Olha. A velocidade desse trecho aqui... Ali tá marcando 60. A via de regra é 80. Acho que algumas curvas só que é 60. Vamos na caça do... Do Quick. Agora. Ali vai liberar a estrada. A subida. Vai liberar uma faixa a mais. Vou jogar o carro na posição 3 do câmbio. Só pra eu ter mais controle dele aqui. O caminhão vai ficar na faixa da esquerda. Não vai deixar passar. E a Mercedes tá atrás de mim ali, ó. Mantendo em terceiro, ó. Mesmo numa curva bem fechada. Consigo segurar bem o carro. Ó. Buracos por toda a pista. Desviando dos buracos. Olha a velocidade do carro. Agora que ele viu que eu tô aqui. Ele tava quase 60 na pista. Quem tá aí na frente? Cuide. Cuide escada. Bom, pessoal. Obrigado por me acompanhar nessa viagem. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no canal. Até nosso próximo capítulo. Até nosso próximo capítulo. Fui.